Eita, a polícia ali, ó. Ele vira a gente, ele vira a gente, ele vira a gente, ele vira a gente, velho. Nós não tá com nada, não. Eu sei, mas eu vou só trollar a mim. Ela tá com medo, viado. Lá sem arma, esse cara. Ó, os polícia, ó, os polícia, os polícia, os polícia, os polícia. É o que, senhor? Os dois aí, com a mão na cabeça. Tem uma descer da moto e colocar a mão na cabeça. Ah, eu não tô ouvindo, cara. Só vai pra calçada, vai pra calçada ali. Tá com alguma coisa aí, filho? Não, senhor. Pode ir. Não, não, senhor. Por que seu companheiro tá sem capacete aí? Porque ele tá com o fone de ouvido, é isso? Aí tá meio ruim de encaixar, entendeu? Vacilão? Por que que eu sou vacilão? Não, não, eu quero saber, eu quero saber de você, por que eu sou vacilão. Não, meu irmão, não é assim, não, que funciona, não. Tô fazendo nada de errado, o moleque cara vem aqui me chamar de vacilão, irmão. Pode, pode abaixar a mão dos dois aí, vira pra mim, hein. Desculpa eu usar a carta aí do, do policial ali. Foi um, um espasso aí dele. É, aquela moto ali, quem, quem que era o, quem tava conduzindo ela? Eu. Tá com a documentação, que eu envia tua moto ali? Sim, sim, senhor, pode dar uma olhada lá. Eu também tenho carteira de motorista. Entra aqui, entra aqui, entra aqui. Tem carteira, não é assim, só vou dar uma olhada ali. Polícia me enquadrou aqui, bando de filho de rapariga da desgrava. Bota o nome, Johnny Baiano. Oi, senhor, oi, senhor, oi, oi. Tá certo, tá certo. É, o senhor, o senhor trabalha no do que aí, o... Você e o... Eu sou mecânico, senhor. O telefone, mecânico, telefone. Mecânico também, ele é mecânico também. Tá certo, vou pegar a documentação dos dois aqui, tá no seu bolso aqui, senhor. Pode pegar, fica à vontade, senhor. Quer ficar preso alguma vez? Negativo, senhor, sou honesto. Posso puxar a tua ficha lá que não vai dar nada, né? Não vai dar nada, senhor. Nada, nada. Tá limpa aquele bumbum de neve, depois que eu tenho uma banha. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Esse que tava sem capacete de fone aí, antes eu ver o boneco, ele tava sem capacete, entendeu? Vou... Os senhores estão liberados aí, tá certo? Deve ele pra colocar o... Isso, ele vai botar, ele vai botar. O capacete, se não, da próxima vez. Ele vai botar esse... Ele vai botar esse fonezinho aqui, ó. Tá vendo? O meu aqui? Esse fone aí você usa pra comunicar do quê, senhor? O meu fone aqui é Bluetooth. Ah, mas usa pra comunicar com o que? Pra ensinar música? Meus amigos que... Não, porque assim, ó. Quando eu tô na moto, eu não posso atender o telefone, né? Aí ele atende por Bluetooth, eu só toco aqui e falo com meus amigos, entendeu? Vocês estão liberados aí. Valeu, senhor. Onde eles... Onde eles... Onde é veneno? O que faz aí, Nicolas? Ele fala, Nicolas. Nicolas caçando o ovo na frente dos polícias, mano. Que demais! Desgrama, saiu um cara do beco aqui. Caralho, tomei um suti. Já saí vazado, pivete. Ó, cachaceiro desgraçado. Ó, pô aí. Olha. Vou dar um bisu se a gente acha um carro perdido pra gente meter em mão logo, mano. Dá um bisu logo. Sirene aí, hein? Os polícias tá de olho, filho. Olha, os polícias ali de olho. Os polícias de olho. Vou até atirar pro policial não perguntar por que que eu tô usando nada. Fala assim, eu sou Donkey Kong. Fala assim pra ele, gente. Bom. Bom, senhor. Opa. Nada. Ah, polícia pode chamar de uma roda. Polícia pode, gente, não. Pivete, dois palhozinhos, ó. De bobeira, ladrão. Dois palhozinhos de bobeira. Vê se tá de trancada aí. Peraí, peraí. Deixa eu ligar pros caras, calma. Calma, calma, calma. Deixa eu ligar pros caras. Deixa eu ligar pros caras. Deixa eu ligar pros caras. Calma, tô ligando, calma. Tô ligando, tô ligando. Ô, mano, tá ouvindo aí? Tô, tô. Dá pra ir, dá pra ir, dá pra ir. A gente pegou um carro, dá pra ir, dá pra ir. Chegou o carro. Pode vir, vem, vem, vem. Vem, 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 Vim, Vim, Vim. Vem, Finati, vem, Finati. Ah, é um fuleirinho mais dado. Vem, 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 vem. É fuleiro mais dado. Tô indo. Tô indo, tô te seguindo. Bora, vem, vem. Bora, reta, 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 reta. Cadê você, Finati? Bateu o carro, Filmin? Não, não, tá aqui, tô indo. Vem, 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 rápido, porra. Seus policiais vêm, tá fudido, viado. Que o carro não tá no seu nome. E aí, velho, esse cara é cliente? Não, né? Não, ele é mecânico. Vai, vai, vai. Leva lá embaixo, leva lá embaixo logo, leva lá embaixo logo. Boa, Pivete. E aí, meu, passa. Vai dar conta de grana aí, essa porra aí, Pivete. Falei, falei, falei que o chefe tá vindo, chefe tá vindo, chefe tá vindo. Beleza, 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 beleza. O quê? Mete mão aí, mete mão, mete mão, mete mão. Fala com o assalto, fala com o assalto, derruba ele. Vai, 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 vai. Bola, meu parceiro, encosta, 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 encosta. Derruba ele, derruba ele, Baiano, derruba ele. Bola, meu parceiro, encosta. Pô, mano, não é foda, velho. Se tivesse arma, a gente tinha nada insistido nele. Esse cara é o assalto desarmado. Claro, a gente é vida louca, mô. A moto não tá passando da segunda, não, Zeca. Deixa isso. Eita. Oxi, pega a negócio, pega a minha, que bobeira a moto. Oxi. Vai, 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 vai. Bota a brilhante, porra. Calma, calma, calma. Ligando pro chefinho, ligando pro chefinho. Bora, vem, tô ligando pro chefinho aqui. Tá ligando pra ele já? Pode vir, segue reto aí. Isso, vem. Opa, se ligue, tem gente aí, tem cliente aí. vai chegar de boa como se a moto fosse da gente parar lá fora tranquilo, tranquilo valeu, valeu tá preso ainda, velho? vem cá, vem cá, vem cá eita, vou correndo não, 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 não entra não, não entra não, não entra não não, não entra não, não entra não deixa aqui fora deixa aqui fora ô Diego, Diego, Diego ôi, ôi não, Nicolas, sai daqui da porta, porra, você precisa chegar aqui e fludeu, viado a gente pode deixar ali no mato e você depois faz o bagulho a hora que vocês veem o guincho aqui, mano, na porta, pode vir a gente pode deixar ali atrás, ó, ali atrás e depois você pega lá ó, tá vendo ali essa casa aqui do lado? sim, sim ela é minha casa, pode deixar lá no fundo, lá, depois eu pulo o muro aqui, eu ia deixar lá fechado, valeu, olha nóis pode botar lá embaixo já, velho vem cá, vem cá, vem cá, aqui, ó, pode botar aqui, ó bota aqui no mato, ó cara, Nicolas, foi pra onde, mim? passou as balas, passou as balas consegui vou abaixar logo as motos aqui, ó eita, eita, bora, bora, bora vai, 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 entra na porta aí vai, desgrama bora, 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 bora deixa eu dirigir, deixa eu dirigir,nigo não, não, não para não, não para, não, bora, bora, bora bora, bora, bora bora, bora, va, vai, vô, se viu o rap, se viu o rap equipe, 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 equipa arma, equipe, arma logo, equipe, arma logo bora, vocês estão morando muito, porra o cara aqui, ó, bora, 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 bora roubar o carro dele aqui, ó calma, não puxar arma não calma, mano, que demora da porra, mano vai, o cara vai fugir, mano o cara vai fugir, caralho, o que porra é, sabe? Xoxi, deixa fugir, não bora, pai Bora pai, mão pra cima, bora. Desce do carro. Desce do carro, desce do carro, desce do carro. Bora. Bora. Entra no carro, Nicolas, entra no carro, Nicolas. Vaza, irmão. Mão na cabeça, mão na cabeça. Comunicação cortada. Mão na cabeça, mão na cabeça. Entra no carro, Nicolas. Bora, irmão, comunicação cortada. Bora, 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 bora. Vaza, 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 vaza. Bora, pai, se pensar alguma coisa, vai morrer, vô. Eu não quero andar, pão. Meu Deus. Desce do carro, Nicolas, então não vai vazar, mano. furo no carro, furo no carro, furo no carro entra no carro, entra no carro, Guilherme, vai bora, essa é a quest já, agora é na cabeça, meu parceiro é na cabeça, meu irmão, bora mano, eu vou explodir sua cabeça, meu parceiro mano, esse cara não tá ouvindo, não, vai tomar um tiro no pé Nivas, pega a moto o baiano, leva ele pra outro lugar, deixa o carro dele aqui que eu vou consertar o carro dele, leva ele pra outro lugar bora, irmãozinho, lá pra frente, lá, bora, lá pra frente, lá pra frente vai embora, vai andando, vai andando bora 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 vaza, 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 vaza sobe o morro ali, sobe o morro, sobe o morro cara que você sobe o morro lá, sobe o morro você vai morrer, irmão, sobe o morro você vai morrer sobe o morro, irmão eu não vou aguentar não, mano larga esse carro aí, mano, larga esse carro aí, bora barra galdei, barra galdei passa as paradas que tu tem pra mim aí, meu parceiro tô querendo entender porque o Nicolas tá assaltando com a casa não, eu não quero dinheiro não, passa o resto, vai mano, 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 tô consertando o carro mano, passa logo tô consertando o carro pra roubar o carro cadê você, mano? tô olhando, tô olhando não, eu tô aqui dentro do mar quem vai dirigir o carro? quem vai dirigir o carro? eu vou, eu vou, posso ir mano, o cara é do comando vermelho, viado a bermuda dele, você é maluca bora consertar o carro pega a moto, Nicolas pega a moto, Nicolas pega a moto pega a moto, Nicolas você vai pegar a moto, você tá maluco, meu parceiro pega a moto, Nicolas porra, você é maluca bora, bora os caras, eles vão eles vão caçar a gente eles já devem ter chamado aí que roubo maluco é esse aí, viado bora, bora viado, o cara chamou a polícia ele já chamou a polícia, meu filho é chamou a polícia? chamou bora, bora, bora eu já tô vazando, velho o pior é que a polícia pode encontrar a gente no meio do caminho eu vou vazar, eu tô com pistola, na mão aqui pega outro caminho aí, velho pega outro caminho aí polícia tá atrás de mim, troca não, vem pra cá não vem pra cá não, vem pra cá não eu vou sim não, porra se eu tô aqui com o carro onde você é idiota oxi ah, você levaram o carro? vai, vai, vai deixa eu entrar, deixa eu entrar deixa eu entrar, deixa eu entrar deixa eu entrar ó, o cara aí, o cara aí, o cara aí ó, ele é sou eu, rapaz, tá doido? já ia tomar tiro, velho polícia, 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 polícia relaxa, relaxa entra no posto se esconde, mano não pode ficar na rua, não você tá indo pra cima, pô você tá indo pra cima olha lá, olha lá, encosta oi, oi, oi oi, oi, oi oi, oi oi, 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 oi oi, oi entra na moto você vai fugir pra quê? bora, Nicolás vem pra cá, mano meu Deus, velho o cara tá com medo da polícia que bandido da porra é essa? com medo da polícia é bora, Nicolás porra, mano com medo de polícia mesmo gente, aqui tem gente aqui, ó Aonde? No posto? Eita merda, tá com arma. Vaza, vaza, volta, volta. Não, nós temos arma também, pô. Nós temos arma também. Não, não, mas volta, 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 volta. Cadê, cadê? Olha o cara da moto aqui, olha o cara da moto aqui. Passa nele, passa nele. Pega nele, pega nele, pega nele. É muito engraçado. Bora meu parceiro, para a moto, para a moto, para a moto, para a moto. Para a moto, irmão. Ele tá gastando, mete o pé, né? Se atirar a polícia vai vir, mano, calma. É, não vou atirar não. É porque tá de dois na moto, mano. Na moto fica muito lenta. Bora parceiro, encosta a moto, encosta a moto, encosta a moto, encosta a moto. Ele tá levando vocês para algum lugar? Ele tá indo pra praça. Ele tá indo pra praça. Vota, volta, 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 volta. Ele vai avisar, ele vai avisar que tem gente. Vai avisar, tem que trocar roupa. Vai buscar o cara lá, mano. Vai buscar o cara lá, vai buscar o cara lá. Vai buscar o cara lá, vai buscar o cara lá. Duas horas depois... Poxa, esse cara aqui, esse cara aqui, o que foi desse cara aqui? Enquadra ele, enquadra ele. Sem arma, tô sem pistola. Enquadra aí, enquadra aí, enquadra aí, enquadra aí. E aí, meu parceiro. Bora encostando aí, bora encostando aí, mano na cabeça. Bora, 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 bora. Esse cara vai entrar na casa e vai pegar a pistola pra matar todo mundo. O Nicholas vai... Vou vazar, mano. Já fui. O cara vai pegar a pistola lá em casa, mano. Já fui. Tchau, bolseira. Já fui. O Nicholas mandou o cara fazer o quê? Sobe, desgrava. Sobe. Eu tô sem arma, filho. Eu tô sem... O Nicholas mandou o cara em casa.